Sabi que o bonde domingo chegou É isso aí, Nação Rombro-Negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência Estamos chegando pra mais um vídeo, deixa aquele like maneiro E você ajuda, sabe como, o meu trabalho independente? Apertando esse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se Estamos chegando à marca dos 330 mil, teremos prêmio E com 400 mil, 40 produtos oficiais do Flamengo pra você Vai ficar de fora dessa? É claro que não, tô chegando pesado para o vídeo de hoje Reviravolta no Flamengo com relação ao futuro de Marcos Braz SBT Tripodia da Globo no Papo da Liberta Diego Ribas interessa ao Atlético Mineiro Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque Chega mais, que aqui tem muitas informações pra você a partir de agora E nesse final de semana, o Bayern de Munique estreia na Bundesliga E o que isso tem a ver com o assunto do Megão? A OneFootball pediu pra eu contar isso aqui pra vocês Eu tô curioso qual é a novidade Não me revelaram O que vocês acham que é? Teremos novidades no aplicativo da OneFootball nesse final de semana Você que ainda não baixou, tá aí na descrição É só clicar e baixar a OneFootball Tá aí, né? Rapaziada, eu vou dizer pra vocês Eu tô seco pra saber qual é essa novidade da OneFootball Tô esperando aqui ansiosamente pra trazer pra vocês Essa novidade, mas ninguém me diz nada Mas vão me dizer, com certeza Em breve vão me dizer Olha aqui Vocês sabem muito bem que o Atlético Mineiro Tava interessado na contratação do meia Thiago Neves Pois bem A Galocura pôs pressão Foi na sede do Galo, na porta Com toda a torcida organizada Fizeram pressão O gerente de futebol pediu desculpa O presidente voltou atrás E o Sampaoli esqueceu Nós não temos nada a ver com o Galo Mas realmente ficava complicado Do Thiago Neves vestir a camisa do Atlético Depois de tudo que ele fez Campeão pelo Cruzeiro, né? Só que aí Acaba sobrando pra gente Porque sem Thiago Neves O Sampaoli quer o Diego Ribas No Atlético Mineiro Só que assim Querer Não é poder, né? Porque a informação que eu tenho É que o Diego não tem a menor vontade Em deixar o Flamengo nesse momento Essa é a informação que eu tenho Ele não tem a menor vontade Nesse momento Em deixar o Flamengo Então O Sampaoli vai ficar querendo Daqui a pouco eu já tô vendo o Sampaoli Metendo o pé do Atlético Porque ele já tá revoltado Com o salário atrasado Reclama que prometeram reforços E não tão vindo de reforço Mas isso aí é um problema deles Não é um problema nosso Então Eu fico aqui tranquilo Cabeça fresca Tudo certo Com relação a essa parada Porque nós não temos Absolutamente Nada a ver com isso E vem cá Vocês acompanharam O SBT Tripodiando da Globo Rapaz Olha Eu vivi pra ver Essas paradas acontecerem A Libertadores da América Voltou Vocês sabem que o SBT Ele é dentro de todos os direitos De transmissão E aí Eles gravaram Um vídeo Anunciando a Libertadores E através do perfil No Twitter Do SBT O comediante Alexandre Popetoni Brincou com a Rede Globo Imitando o Galvão Bueno Pra anunciar A Libertadores no SBT Isso pra mim também tem duas lados Será que brincou Pra fazer uma simpatia com o Galvão Pra de repente Tirar o Galvão da Globo Pra trazer pro SBT Eu não duvido de nada não Vocês se recordam Quando no mês passado O Galvão Bueno Recebeu um convite Do Silvio Santos Pra ir Até os estúdios do SBT Na rodovia Na rodovia Na rodovia Anhanguera Aí em São Paulo Eu me recordo O Galvão não foi Faltou Ué Quem Quem sabe Esse convite Não era Pro Silvio Santos Eu posso fazer uma proposta Pro SBT O nosso time O time já está em Quito Para a partida Mas depois Vai seguir pra Guayaquil O nível do Mar Pra partida da próxima Terça-feira Contra a equipe Do Barcelona De Guayaquil Então Fiquem tranquilos Que está tudo certo Com a delegação do Mengão Tudo positivo E operante Está no título Do vídeo É o assunto Principal Em que eu trago Aqui pra vocês Mais uma notícia Exclusiva Assim como trouxe ontem A situação Envolvendo O Lincoln É Daquela proposta Muitos de vocês Eu vi aqui Foi uma Uma reação Esmagadora Todo mundo Querendo que o Flamengo Venda o Lincoln Que a proposta Foi boa Enfim Que o Flamengo Não aceitou No primeiro momento Mas Eu vou Vamos aguardar Aí pra ver O que vai acontecer Nos desdobramentos O presidente Rodolfo Landim Não chegou nem A tomar conhecimento Da proposta Então Vamos aguardar Aí pra ver O que vai acontecer Hoje Eu trago Agora Nesse momento Eu trago mais Uma notícia Exclusiva Pra vocês Vocês se recordam Quando todos Vieram aqui Há pouco tempo Todos que eu digo Todos da imprensa Eu É Todos nós Viemos falando Que o Marcos Braz Viria candidato A vereador Nas próximas eleições Pois bem O que eu tenho Pra dizer Pra vocês Nesse momento É que o Marcos Braz Pode Mudar de ideia Qual é o cenário Qual é o cenário Hoje O cenário Hoje A maior tendência É que realmente Ele venha candidato Porém Nesses últimos dias Amigos próximos Do Marcos Braz Vieram passando Pra ele Que Seria importante Ele se dedicar Só no Flamengo Por estar tão bem No clube É evidente Que isso aí Eu por exemplo Fica até difícil Pra eu dar uma opinião Porque é a vida Particular do Marcos Braz E eu acho Que ninguém Tem o direito De se intermeter Nas escolhas Particulares De nenhum De nenhum E de ninguém Bom Eu já falei Minha opinião Eu sempre Acho importante O clube De futebol Ainda mais do tamanho Do Flamengo Ter representatividade Tanto na Câmara Como na LERG Como no governo Estadual Municipal E federal Eu É a minha opinião Agora Eu também Respeito a opinião De quem acha Que não Choque Mas deixa ele só No Flamengo Porque eu acho Que dá pra fazer As duas coisas Ao mesmo tempo Na minha visão Dá Mas O que acontece A verdade é Que a dúvida Bateu na cabeça Do Braz A verdade é essa A dúvida Bateu na cabeça Dele E tem mais Vou dizer pra vocês Acredito que esses Dez dias longe Fora Com o Flamengo Vão servir pra muita coisa Pra analisar Muita coisa E tem até o dia 27 Pra uma posição Definitiva Com relação A candidatura Se ele vem Ou não vem Mas No momento O que eu posso Afirmar Pra vocês É que A certeza Que ele tinha Há uma semana E meia Atrás De que viria Candidato Não é a certeza De hoje Isso aí Eu posso deixar Muito claro Pra todos vocês Com relação A essa situação Envolvendo O Marcos Braz Então Vamos aguardar Pra ver As cenas Dos próximos capítulos Com relação Aos acontecimentos Você que me acompanha Aqui no canal Gustavo Henrique Dando choque Deixa o like Se inscreva Aqui embaixo No botão vermelhinho Inscreva-se E saiba Que hoje Fimzinho da tarde Começo da noite O choque Estará de volta Com muitas Mas Muitas Notícias Do Flamengo Pra você Que me acompanha Forte abraço Muito obrigado Pelo carinho Irrestrito De cada um De vocês Nação Rubro Negra Do meu coração Tô indo nessa Sempre Daquele jeito Que você gosta Tanto choque Segura Que eu quero ver Ah Rapaziada aqui De Porto Seguro Que tá querendo Me encontrar No sábado Uma e meia da tarde Estarei lá No aeroporto Pra abraçar Imensa Nação Rubro Negra Bater foto Bater papo Tudo com a gente Então sábado Uma e meia da tarde Estarei lá No aeroporto De Porto Seguro Pra encontrar vocês Valeu nação Rubro Negra Um forte abraço